Olá, pessoas encantadas! Sejam sempre bem-vindas ao canal Universo Mágico. O assunto de hoje é o significado de sonhar com cobras. As pessoas se sentem muito assustadas e desconfortáveis quando sonham com cobras, pois há um tabu de que sempre é ruim, que sempre está relacionado com espíritos malignos e com falsidades. Mas não é bem assim. Há até alguns sonhos que são propícios. Desculpe o significado de vários tipos de sonhos. Daqui a pouquinho, logo depois do vinheta. É claro que existem sonhos que tratam-se de ataques astrais. Mas a diferença entre sonhos e ataques astrais está basicamente na forma como as coisas acontecem durante o sonho. Primeiramente, os ataques astrais são muito assustadores, acontecem em locais sombrios, escuros, frios, ou então em locais com muito fogo e chamas. E nesses sonhos, as cobras aparecem de forma assustadora. Ou elas têm olhos demoníacos, ou falam, ou perseguem as pessoas, e se apresentam também como uma forma de inteligência que não é de uma cobra, é de uma forma humana, algo estranho. Então é lógico que nesse caso a pessoa percebe que trata-se de um ataque astral. Mesmo porque muitas entidades manifestam-se em formas de cobra. Principalmente cobras pretas ou vermelhas. Mas vejamos outros casos, situações que tratam-se meramente de sonhos mesmo. Onde o animal se apresenta na forma de um animal comum. Mas dependendo do local onde está e do que está fazendo, pode ter um significado diferente. Se no seu sonho você apenas vê uma cobra, ela não está fazendo nada, não está atacando, você apenas viu uma cobra no sonho, pode significar que você está muito preocupado com o seu relacionamento, com a sua vida sexual, ou então está um pouco descontente com a sua vida amorosa. Então é um momento para você parar e pensar nesse sentido, conversar com o seu parceiro, tentar resolver essas questões. Se a cobra é muito grande que você viu no seu sonho, pode significar um problema que você não está resolvendo e está ganhando grandes proporções. Se você vê uma cobra morta no seu sonho, isso pode significar que você venceu um problema, que algum problema que estava incomodando a sua mente foi superado, ou que você vai receber uma notícia muito boa. Se você vê uma luta entre uma cobra e um outro animal qualquer, pode ser que você está numa luta interna, você está com muitas dúvidas no seu coração e não sabe que rumo você deve tomar. É melhor você parar e pensar direitinho antes de ir pelo caminho errado. Se você vê uma cobra enrolada ou preparada para dar o bote, isso significa falsidade. Tome cuidado principalmente no seu trabalho com pessoas falsas, com pessoas que podem estar armando contra você. Se você vê uma cobra presa numa gaiola, ou presa num saco, amarrada, e não pode escapar do local, isso está indicando uma forte proteção espiritual para você. Agradeça sempre aos seus protetores. Se em seu sonho você vê uma cobra grande, enorme, e ao redor dela muitas outras cobras pequenas, tome cuidado. Alguém de influência ou no seu trabalho, ou no seu ciclo de amizade, ou mesmo dentro da sua família, pode estar tramando contra você. Ela pode estar espalhando fofocas, intrigas, para que as pessoas prejudiquem você, ou fiquem com raiva de você, façam algo contra você. Tome bastante cuidado com isso. Se você vê um ninho de cobras, mas você passa por ele e nada acontece, fique feliz, pois em breve você irá superar aquele problema que está atormentando a sua mente. Agora, se você passou pelo ninho de cobras e se sentiu ameaçado, ameaçado, tome cuidado então com as traições e com as amizades, principalmente com as pessoas mais próximas de você, que você leva para a sua casa, ou que você fala da sua vida pessoal. Procure não falar muito sobre si mesmo. Se você passou por um ninho de cobras e sentiu-se feliz, e essas cobras pareciam até mesmo amigáveis, alegre-se, em breve haverá um nascimento da família. Cobra pequena. As cobras pequenas e sonhos são mais preocupantes do que as cobras grandes. Se você viu uma cobra pequena, indica que é algo oculto. Pode até mesmo ser feitiço, algum trabalho de magia contra você, falsidade, traições, algo que está escondido e que pode balançar a sua vida, seu lado emocional, o seu lado financeiro. É o momento de você prestar atenção nesse sonho e ver o que está acontecendo na sua vida e resolver os problemas pendentes e se afastar das pessoas que você desconfia. Se no seu sonho você vê uma cobra venenosa picando alguém que não seja você, isso significa vitória sobre seus inimigos. É um ótimo sonho. Mas se no sonho a pessoa picada for você, então tome cuidado, pois pode indicar problemas financeiros ou problemas no trabalho. Se você vê uma cobra rastejando pelo chão, de forma sorrateira, tome cuidado com seus amigos, com seu ciclo de amizades. E se a cobra estiver rastejando dentro da sua casa, alguém da família pode estar com raiva de você ou tramando contra você. Muitas vezes a traição vem de dentro do seio da família. Infelizmente. Se você vê uma cobra numa árvore ou em lugares muito altos, tome cuidado com problemas judiciais, com causas na justiça, que pode ter alguma coisa que está errada. Se você tem algum processo em andamento, converse com seu advogado antes da audiência. Quando num sonho você vê uma cobra com muitas cabeças, isso significa uma paixão passageira. Pode ser algo forte que está tentando você, mas não vale a pena você se entregar a essa paixão ou romper com o seu atual, pois é uma coisa que não vai ter futuro, não vai para frente, só vai trazer desgostos. Se você sonha com uma cobra preta, isso pode indicar um rompimento no relacionamento ou um ataque astral, como eu já disse antes. Mas também pode indicar que você deixou uma situação do passado rolar, não resolveu um problema que ficou lá atrás, e ele pode vir à tona agora. Então, por isso, não deixe as coisas para depois. Resolva o mais rápido que você puder. Sonhar com cobra branca ou sonhar com cascavel, você irá receber uma ótima notícia. Sonhar com uma cobra preta e branca significa a resolução de um problema ou o fim de uma situação desagradável que você estava esperando. Uma pessoa que te incomoda se afaste, algo que você não estava gostando vai chegar ao fim. Sonhar com cobra amarela significa falsidade. E se essa cobra estiver perto de alguém que você conhece no sonho, tome cuidado com essa pessoa. Sonhar com cobra dourada é sorte no jogo e dinheiro inesperado. Sonhar com cobra verde, novidades, boas notícias, mudanças. Pode ser mudança de casa ou mudança de emprego, novos amores. Sempre representar algo novo que vai deixar você bem animado. Se você sonha com uma cobra picando alguém da família que você ama, isso significa que essa pessoa pode estar magoada com você, com alguma coisa que você fez ou falou. Tente se desculpar. Quando você sonha com duas cobras, quer dizer que você está numa dúvida muito forte no seu coração. Pode ser no relacionamento, pode ser que você está num triângulo amoroso ou que você não sabe que caminho seguir daqui pra frente. Neste caso, recomendo que você faça uma consulta com o Francisco para não errar na sua escolha. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e venha fazer parte da Irmandade dos Magos, pois será um imenso prazer ter você como irmão. Beijo da Bruxa e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho